Organizar o aproveitamento cada vez mais na nossa escultura. Nós já temos alguns fatos que estão sendo observando, que no capim houve uma melhora muito grande no milho, e agora nós queremos usar em outras culturas para oferecer, principalmente para os nossos pequenos produtores, aproveitando o resíduo que está sendo lá dos coros, e utilizar em benefício da nossa agricultura ou de outros aspectos que nós também já estamos visualizando em outras áreas para atender principalmente a nossa população. Alguns resíduos são coletados e levados para outro local, até inclusive fora aqui do Ribeirãozinho. E nós estamos fazendo uma pesquisa para que a gente possa utilizar eles na produção de bloquete, de meifios, no próprio calçamento. Então nós estamos fazendo um trabalho, porque aí tudo vai dar-se da valor agregado e vai se aproveitar cada vez mais o que está sendo produzido aqui mesmo. Nós estamos fazendo esse do resíduo para a questão do bloquete, do meifio, de imediato. E agora o da cultura, nós precisamos de ter um tempo a mais para a gente poder dar validade naquilo, para a gente não poder colocar em risco aquilo que está se fazendo, que é cada vez mais valorizar a cultura da localidade, principalmente da agricultura. Nós queremos fomentar a economia, nós queremos fazer aqui do Ribeirãozinho um polo produtor nessa questão de hortifruti e grangeiro, para que a gente possa atender aqui o nosso mercado em torno, a região tocantina. É um estudo que vem a complementar uma demanda que nós precisávamos. Esse pessoal que está vindo junto com a prefeitura, nós estamos fazendo uma parceria, que eu acho que é uma coisa ímpar no nosso estado e principalmente na nossa cidade. Tenho certeza que isso vem dar frutos, na qual toda a população, toda a população eu creio que será beneficiada, agora principalmente o pequeno produtor rural, que vai ter todo um trabalho de subsídio em torno de adubo e de técnicas e estudos de ver de conversão para alimentos do que é o adubo. Então é um trabalho muito dinâmico e muito amplo, que eu acho que só vem a somar a divisor de águas para a gente na nossa cidade. E as pessoas que estão envolvidas nisso de coração aberto, tanto o Geraldo como nós, os curtumes, como todos os envolvidos nessa situação, eu acredito que isso daí vai ser uma árvore muito frutífera e com frutos rápidos. Com certeza, porque até mesmo a prefeitura, através da agricultura, está tendo um grande acompanhamento e incentivando o pequeno produtor. Hoje nós temos três tratores com acompanhamento de grade que não para, temos os agrônomos que estão sempre acompanhando. E hoje a gente já conseguiu 84 produtores cadastrados já na agricultura e todos já depositando uma confiança e acreditando. Tudo que vem para ser validado cientificamente é uma comprovação daquilo que os curtumes têm feito individualmente e agora o Instituto Federal vem com seus engenheiros, doutores, pesquisadores para poder validar os resíduos que eles têm e muitos deles têm utilizado suas próprias plantações e pastagens. Ou seja, aquilo que, vamos dizer, seria descartado, vai poder ficar com um aproveitamento fantástico para a duro, por exemplo, podendo ser comercializado. Então é aquela cadeia produtiva do couro em que nada se perde, nem o próprio resíduo do curtume vai se perder. E é isso que se trata aqui desse corpo de pessoas reunidas aqui, Instituto Técnico, Prefeitura, nas suas várias secretarias e os curtumes, os sindicatos que são os maiores interessados em ver isso comprovadamente, validado cientificamente e de forma transparente para a sociedade, dizendo olha, vamos dar todo o suporte, fazendo um laboratório aqui ao ar livre, para que o Instituto venha e comprove aquilo que nós já temos dito, que os resíduos tratados da forma devida, eles são benéficos e podem ser benéficos para a população, comercialmente inclusive. que vem avaliar todos esses rejeitos, todos esses resíduos que são despejados no meio ambiente e ali comprovar se existe ou não o impacto ambiental. Então a Secretaria do Meio Ambiente está à disposição da equipe que está fazendo essa pesquisa juntamente com a Prefeitura Municipal de Governador de Slobão, através dos esforços do Prefeito Geraldo Braga. Os resultados para a população quais são? Os resultados são positivos, porque a população vai saber o que realmente acontece com relação à contaminação ou não do solo, dos lençóis freáticos e nós iremos poder estar acompanhando isso de perto e com certeza será um resultado positivo para toda a comunidade.